Rafaela Vite, vamos! Eu, hoje, que vou mudar a regra do jogo Heratava do Vita, moda, eles tiraram com o bloco Vem, ainda é pouco, vai me esperar no aeroporto Hoje tá com o laboral e que me chamava de louco Agora fecha, niga me enfrentou, mas já tá surubalepa Me deu pa' anche, mas é flaco na caneta No meu caminho, meteu o E.D. Pedrão Cadê o niga que gerou? Tá de parabéns, porque o tempo já acabou Mas num gala, no wiki me faticou Minha tropa do guetão aqui nos tragou Me falaram pra mim baixar a cabeça Pra mim sair dessa Jamais que o wiki me faticou Minha tropa do guetão aqui nos barrizes Minha tropa do guetão, mas é flaco na caneta Jamais que o wiki me faticou Tempo de boca a cora tendele, no tago da biti Jamais que o wiki me faticou Tempo de boca a cora tendele, no tago da biti Jamais que o wiki me faticou Tempo de boca a cora tendele, no tago da biti, no jama que o wiki me faticou Tempo de boca a cora tendele, no tago da biti, no jama que o wiki me faticou Mandava a boca, disparava contra toda a gente armada em revu Assustamos quando demos conta, virou baju Afinal de contas só queria comer com as gotas do gumbu Chego a ver você, vou ser grato Ainda queria me chamar de ingrato Meu que sou abençoado Foi enganar Zambi que me lavou Mesmo com o teu corte eu to fechado Boa e com o teu tá amarrado Podem chamar o wiki me faticou Traz ao ui de um isqueiro Não esquece o cinzeiro Vou fumar ser negro Pra mostrar que também sou grego Vou te tirar o sossego Pra ver se não sossego Só vou te dormir bro Tipo que sou morcego Dianvo de boca, furatão dele Não tago da biti, no jama que o wiki me faticou Dianvo de boca, furatão dele Não tago da biti, no jama que o wiki me faticou Tchau Tchau